Essa representação dessas pinturas rupestres aqui, a gente tem que é o mapa do Peruassu, né? Aqui tem esse canal preto, que é o rio. Do lado vai ter os pés de buritis, que é onde é a nascente. Aqui, mais na frente, vai ter uns pés de milho. Pode ser plantações, é o cotidiano da vida das pessoas que moravam aqui antigamente. Ali vai ter um homenzinho, né? Vai ter a representação de uns bichos de veado, vai ter uns sapos, tudo aqui do lado, que era o que tinha na beira do Peruassu mesmo, né? Tem um outro riozinho que dá ligação no Peruassu, aqui nessa outra imagem grande, que pode ser um afluente do Peruassu. Vai ter uns outros pés de árvores aqui. Então, tá bem representativo do Peruassu, né? E como a gente tem o Peruassu aqui na região, eles queriam descrever como que era o Peruassu aqui, o caminho do rio Peruassu. o governoопасu, né? Tem um afluente do Peruassu. Abertura